Você quer ter acesso aos melhores cursos online para o concurso Polícia Federal 2021 com até 40% de desconto? Beleza, deixa comigo que eu vou te ajudar nisso. Antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. Eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concursos. E nesse vídeo eu vou mostrar como você pode acessar uma página que reúne os maiores descontos nos melhores cursos para o concurso da PF. Está tudo lá reunido em um só lugar. Então, se você quer fazer uma preparação de alto nível para o concurso da Polícia Federal, mas sem gastar uma fortuna, já clica aí no joinha, já deixa um like e se inscreve no canal. Beleza? Agora chega de conversa, bora lá então para a tela do meu computador. Estou aqui no blog Quero Passar em Concursos. E aqui no blog eu criei uma página para reunir os maiores descontos nos melhores cursos para a PF. Todo dia eu encho o saco dos cursos, entro em contato lá com as pessoas que eu conheço, também faço uma busca, uma pesquisa aí na internet em busca de cupons de desconto para o concurso da PF. E sempre que eu consigo, eu venho aqui e coloco nessa página que é atualizada aí sempre. Beleza? Então, no momento em que está gravado esse vídeo aqui, tem vários cupons já disponíveis aqui para a PF. Vamos lá, vou te mostrar alguns. Já está disponível aqui, ó. Cupons de desconto do Gran Cursos. É um ótimo curso, um dos melhores para a PF, na minha opinião. No momento em que o vídeo é gravado, tem aqui dois cupons disponíveis. Um de 30% de desconto nos pacotes específicos para a PF. E outro de 40% de desconto na assinatura ilimitada do Gran Cursos. Também tem aqui agora cupons de desconto do Estratégia Concurso. Sim, um curso que é aí campeão de aprovações no concurso da PF. Neste momento, tem aqui um cupom de 30% de desconto na assinatura ilimitada prêmio. E outro também aqui de 30% de desconto nos pacotes específicos da estratégia para o concurso da PF 2021. E assim vai. Tem aqui também cupons de desconto em direção ao concurso, que é outra ótima opção do mercado atualmente. Por fim, cupons de desconto também do Alfacom, que é um ótimo curso com foco em carreiras policiais. Neste momento, tem aqui um cupom de 40% de desconto nos cursos específicos do Alfacom para a Polícia Federal. Então, no momento em que esse vídeo é gravado, esses são os cupons que estão disponíveis. E assim, essa página é atualizada sempre. Se o cupom perde a validade, eu retiro. Se surge um novo cupom, eu incluo aqui. Então, está tudo aqui reunido em um só lugar e você não precisa mais ficar procurando por cupom. Perder ter, procurando cupom por aí. Não. Está tudo aqui reunido em um só lugar. E são cupons válidos. Repito, a página sempre é atualizada para não ficar em um cupom aqui que tenha perdido a validade. E por falar em perder a validade, eu quero te dar um aviso importante. Todos os cupons que eu liberar nessa página são válidos por prazo limitado e podem ser cancelados pelos cursos a qualquer momento sem aviso prévio. Então, se você acessar essa página e tiver algum cupom lá disponível, eu recomendo que você utilize imediatamente para não correr o risco desse cupom ser cancelado e você perder o desconto. Agora, Guilherme, eu quero saber, meu filho, como que eu acesso essa página aí? Me fala aí, porra. Vamos lá. Para acessar essa página dos cupons, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Clicou na página, já vai, clicou no link, já vai direto aqui para essa página e aí você vai ter acesso aos cupons e vai fazer uma preparação de alto nível para o PF, mas economizando aí uma boa grana. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te ajudou aí a economizar uma grana, eu já te peço que você também me ajude. E a forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clicar no joinha, deixar o like, se inscrever aí no canal, beleza? Então é isso. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima.